Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Drey e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, vou trazer aqui mais uma lista aí com alguns códigos, né? Acho que três códigos. Não, acho que eu vou trazer uma lista um pouco maior. Com... Ah, eu vou trazer um monte de código aí, tá? Vou trazer aí uns 5, 6 códigos, tá? Então, já deixa o like aí no vídeo, já se inscreve no canal, tá? E não esquece que eu estou fazendo recarga para esse jogo, tá? Para baixar, link na descrição, você vai ser redirecionado para um vídeo. Nesse vídeo você vai nos comentários e procura o link do jogo, tá? Não tem mistério. Caso você não ache o link, é algum problema de privacidade aí do seu celular, tá? Então, ou troca de conta, ou se inscreve no canal, não sei. Alguma coisa aí, porque não está aparecendo para você. Então, vamos lá para o próximo código. O próximo não, o primeiro, né? Vamos em AppCode. Vamos ser redirecionado aqui para o site. Aqui eu vou colocar meu login e senha, né? Vou pausar o vídeo aqui e já volto. Bom, galera, já estamos aqui, né? E agora vamos usar o código, né? O primeiro código, bem simples, sem enrolação. Coletua... 211. Pronto, esse aqui é o código. Opa, faltou a gente escolher o servidor. Não esqueçam de escolher o servidor, no caso, o servidor 1. Pronto, chegamos aqui no servidor 1. E já vamos ver o que ele trouxe para a gente, né? Sete prêmios? Não. Quatro prêmios. E ele trouxe para a gente 20 invocações, né? Vamos aqui, né? 17... Código 17, 300k. Eu estou anotando, tá, galera? 20... Em... Elemental. Pronto. Aí agora 20... M... P... X, né? Que é prata e XP. Pronto, esse daqui é brabo. Eu gostei. Vamos para o próximo código. Próximo código é... Codetuan 2811. Foi. Vamos lá. Mais quatro prêmios para nós. Uou, 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 uou. Olha esse aqui, galera. 50... Ai, caramba. 300k. 50... Invocação elemental. 25... M de prata. 10... Caguia. Caraca. Esse aqui foi brabo, galera. Olha aí. Esse aí merece o like de vocês, na moral. Já deixa o likezão brabo aí. Vamos para o próximo. Opa. Ah, tá. Vamos abrir... É... É... Não. Vamos abrir logo essas mensagens aqui. Para só aparecer o que a gente tem. Pronto. Foi. Agora não tem mais nenhuma mensagem aberta. Vamos agora para o próximo código. Codetuan 0512. Acho que é esse. É esse. É esse mesmo. Codetuan 0512. 3 prêmios dessa vez. 200k. 200k. 20k. 20k. Pega com a agulha. Não. 20. Invocações e 15k. Cagulha. 20k. 15k. Cagulha. Pronto. Vamos lá. Próximo. Vamos fazer só mais um código agora. Codetuan 1212.1 Codetuan 1212.1, galera. Vamos ver o que ele trouxe para nós. 4 prêmios. Eita. Olha só, mano. Né? 300k. Nessa brincadeira ele foi 1 milhão e 100, né? 300k. Aí 30. Pedra calma. 30 invocação elemental. 20k de prata. E o que mais? 15 pedra cagulha. 15 pedra cagulha, mano. 15 pedra cagulha. Caramba! Aí foi bom, hein? Aí foi bom. Então aí nessa brincadeirinha aí a gente já tem 175 de invocação elemental. Eu acho que valeu a pena, hein, galera? Vamos ver o que a gente conseguiu ganhar nesse aqui, né? A gente ganhou 1 de 300k, 1 de 300k, 1 de 200k e 1 de 300k. Ou seja, 1 milhão e 100 mil. Invocação elemental a gente ganhou 20, 50, 20, 30. Então, 120 invocações elemental. De prata a gente ganhou 20, 25, 20. Então, 65 milhões de prata. 20 milhões de experiência. Pedra cagulha a gente conseguiu 40 pedra cagulha. Isso é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Caraca! Esses códigos aí são brabo. E nessa brincadeira a gente já tá com 3 milhões e 700, galera. 3 milhões e 700 de gold. Isso é coisa pra caramba, galera. 3 milhões e 700 é muita coisa, né? Então, vamos lá. Então, já deixa o like, se inscreve no canal aí. Ativa o sininho pra não perder, porque eu não sei até quando esses códigos vão estar valendo. Né? E fiquem com o meu time em ação. Meu time da Akatsuki. Akatsuki! Akatsuki! Procurado no Kenin! Toma! Toma! E agora... Katsuki! Agora o time tá ficando... Tão começando a aguentar mais porra. Olha. Pegar mais missão aqui. Pronto. Toma! Vai lá. Kakso! Tei! Leva 3. Kakso! Ó. O negócio é que tem as missões aqui, né? Vamos fazer essas missões? Eu nem sei se vai dar pra gente fazer, porque... Eu não tenho tanto ninja. Disponível, no caso. Não, vaza. Ué. Ué. Ah, tá. É no meio. Olha esse. Pronto, foi. Agora foi. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!